Bora lá, parece que pelas falas do mercador e o cenário vamos enfrentar Sadler, né? Salve Ricardo, seja bem-vindo meu amigo, valeu Samuel e da La Presa, bora lá, valeu grande rato, lá ele, bora lá Chegamos em nossa, no final de nossa jornada finalmente Curti aqui cutscene Leon é salvo novamente por Eida Agora tá muito top esse remake, né? A reconstrução tá incrível realmente Valeu Juca, seja bem-vindo Jaquinha, seja muito bem-vindo Bom, tamo zerando esse final aí, último chefe Mostrando a cara, né Sadler? Rapaz, que menino bonito, viu? Bora lá Pau na muleira Bora lá, tentar acertar aqui ele quando ele chegar Tá ali no barril, ó, receba Toma, não sou besta, eu sei que tem que acertar os olhos Tome Ô rapaz, calma aí Valeu Toma Valeu Robert, seja bem-vindo meu amigo Tô aqui, zerando o game Fica quieto, toma Toma de magno, aí, sabia Opa Calma, Sadler, que era só conversar Valeu Valeu Jonathan, pelo like Toma aí uma bombinha de luz Abre o olho Abre o olho, abre o olho Isso, toma Caiu, né? Então toma aí, ó Ah, errei Errei Era pra aquele tiro de magno pegar daquele jeitão, véi Eu apertei bola, véi Eu apertei bola Toma Opa Calma Fica aqui, rapaz Vem pra lá, né? Receba agora de Sniper Me curar aqui primeiro E Receba Não Toma aí, ó É ruim de acertar, véi Ou o jogador é ruim mesmo Valeu, bigijão É nóis, obrigado por votar Toma Toma É, vem esses besouros, véi Esses besouros é chato demais Toma, Dendo, oi A faquinha opada daquele jeito Toma 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 Quer Toma Eu Não Isto Não Não Eu Não Eu Não Estou Eu Não Eu Toma, a metralhadora é boa, velho Bora, eu vou perder essa facada não Isso Toma Valeu, Elito Tô zerando, esse é o último chefe Galera, tá chegando a ser todos muito bem-vindos É nóis Obrigado pela participação Em nossa live Primeira zerada, primeira jogatina Só bora Eu acho que ele já tá perto de cair, velho Já acertei ele umas duas, três vezes de faca já Eita Ele tem os poderes de todos os malfados do jogo, né Ficar cuspindo essa lama preta aí Olha, o olho dele já tá vermelho Deixa eu passar Venha mais pra perto, que eu quero você aqui perto do barril Receba Toma, covarde Toma Receba Essa 12 tá fraca, eu não peguei ela direito Eita Mais granadinha de luz O negócio é que quando a gente joga a granada de luz, os olhos fecham, né Abre o olho Abre o olho Esse Sem munição, velho Vai ter que ser na pistola A pistola Deixa eu ver aqui agora Sem munição, velho E agora Ainda tem o metralhadeiro Fica com o olho parado Perceba Isso Opa Ah, pensei que nem esquivar Tô apertando esse negócio aqui atrás Olha aí Tem hora que nem esquiva Valeu, Robert Obrigado aí É nóis Não jogou clássico não Foi Poxa aí Você tem que jogar o clássico antes do remédio Eita Sério, velho Aí Receba É claro que ele tem segunda fase, né Vem a matar o último chefe Só com isso Show de bola, velho Show de bola, velho Pois bem Pois bem, agora é acertar aquele núcleo, né Bora ver o que eu tenho pra acertar o núcleo Esquiva Agora De fuzil Esquiva Salve, Juarez Seja muito bem-vindo Chegou no momento certo Estamos zerando Sai da frente, Cedler Deixa eu te acertar Hehehe Opa Bora, Ida Joga a bazuca Estou ligado que tu vai jogar a bazuca Isso Ah, vem pro pai Agora tudo se acabou, Cedler Desculpa aí Foi mal Até a próxima Pode errar, né Só tem uma munição Receba Aê Zeramos, galera Vou te dar um corpo sangrado Adeus, Cedler Tchau